Música clássica sobre as mãos ágeis do músico Rodrigo Gomes de Oliveira, habilidade que faz uma complexa partitura parecer coisa simples. Ele é o campeão da sexta edição do concurso Jovens Músicos, um dos mais conceituados concursos de música clássica do Brasil. Foi um concurso muito importante e para o currículo do pianista isso conta muito, ainda mais sendo um concurso expressivo que a gente tem na área. Então foi muito importante para mim ter conseguido esse título. O pianista uberlandense alcançou o primeiro lugar com a canção Sonata Opus Nº 1 do compositor alemão Brahms. Música O Rodrigo tem 23 anos e toca desde os 10. Hoje ele estuda ao piano em média 6 horas por dia. E o próximo passo é o curso de mestrado na Universidade do Estado de São Paulo. Eu pretendo seguir na vida acadêmica, né? Que eu acho que é o caminho que o músico erudito tem mais amplo hoje em dia. O incentivo na carreira vem dos professores. Rodrigo concluiu o curso de música na UFU há alguns meses. A professora de piano é uma das incentivadoras que viu o músico progredir e alcançar a qualidade que garantiu o prêmio nacional. Acima de tudo, é um trabalho sério do Rodrigo, juntamente com o professor, né? E eu sempre falo para os alunos, quem trabalha com arte, há necessidade de renunciar. Às vezes aos finais de semana, férias, né? Então é um trabalho de renúncia. Por isso que é tão difícil. Música Música